Morreu! Terceira vez que a mulher quer entregar esse negócio, né? Bom dia, vizinha. Tudo bom? Sim, é bom. Poderia me dizer se a mulher dessa casa ainda mora aí? A daqui? É. Menina, nem serve, viu? Mas tem três dias que eu vou entregar a correspondência aí. Correspondência? É. A senhora pega para ela? Meu Deus do céu. Eu sou assim com ela. Carne e unha. A senhora? Acê. Vem aqui, meu filho. O que eu coloco? Pronto. Tome, meu amor. Pode deixar aqui. Vem comigo. Tá guardado. Pronto. Eu e ela somos melhores. Eu batizei meus filhos e filhos dela tudo. Ah, ah. Sou madrinha. Viu? Ah, nada. Os abençoados de trabalho. O que é isso que essa mulher comprou? Essa mulher tem que comprar de coisa, viu? Olha para isso. Tem que ter com a tata, tem que ter terminal. Que jeito. Hã? Aqui em casa não estava precisando de um desse? Rosinha, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. O dinheiro da Natura. Tô aqui vendo o teu nome aqui em exibição, viu? Devendo já tem três meses na mesma conversa. Pô, inferno, viu? Pronto, minha filha. Pronto. Pronto. Tá bom. Deus abençoe. Vou mandar a Cleide passar aí. Enrolada. Esse aqui me deve, ó. Iago. O Iago tá me devendo também, ó, para isso. Novecentos reais aqui, ó. Vem parar de vender fiado, hein? Como é que eu vou construir minha casa desse jeito? Tem como não, viu? Construir minha casa desse jeito. Vinha. Ah, Deus abençoe. Já vai adiantando aí, ó. Desce pra cada outro pra pegar meu dinheiro que tu tá me devendo. Ah, depois eu vou. Tá muito sol. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Correu e não deixou nada pra comer, não? Aqui não. Tem certeza? Quando eu sair, quando eu chegar... O número do correio. Pera que eu tô no número de tudo. Aqui, ó. Luan tá me devendo aqui. É trinta reais. Você tem que passar lá e pegar. Porque senão não tem cuscuz hoje de noite. Não tem cuscuz. Ei, menino. Deixa eu te falar uma coisa. Tu deixou alguma coisa aqui pra mim? Um cartão, alguma coisa? Eu tô esperando aqui minhas clãs pra poder pegar meu boleto, viu? Meu boleto! Já deixou? Quem foi que pegou meu boleto? Quem foi que pegou? Eu não peguei não. Ah, pois é. Quem foi? Quem foi que pegou meu boleto? Tá na casa de Londinha. Eu não falo com Londinha que Londinha vou pôr na minha... No meu... Fala! Vai na casa de Londinha pra mim. Espera. Viu? Tá bom! Fala com aquela picheada, não. Deus abençoa, meu filho. Deus pra... Aí, ó. Picheada da tua madrinha, Londinha. Pegou minha correlação. Tá na casa dela. Meu cartão. Isso é pra lá fazer coisa. Clonar meu cartão. Que ela e rouba. Ô, tá. A internet daqui acabou. O roteador chegou, entregou na casa dela. Que eu não tava aqui, entregou lá. Vai pegar. E se ela não der, tá aí o problema, viu? Que eu desço lá, vou por cima dela, viu? Vai chamar lá, né? Vai. Vai buscar. Minha madrinha? Minha madrinha? Quem é? É eu. Mamã disse pra ela mandar a correspondência dela. O cartão e o roteador. O homem disse que entregou aqui. Que correspondência? O homem disse do correio que ela ligou agora e disse que tu pegou. É mentira desse homem. Eu não pego coisa que nem com ela. Eu falo, não quero meia dela. A caixinha do roteador e o cartão. Aqui não ficou nada, não. Aqui não ficou nada. Pode buscar no correio que aqui não tá, não. É mentira dele. Tá bom. Pode ter passando mal. Eu tô pichada essa mulher, viu? Mamãe, ela disse que não entregou nada lá, não. Quem falou? Ela. Não entregou nada lá, não. Eu vou mostrar agora. Ei, Landinha, corre aqui, nega. Não deixe minha porta, não, viu? Não deixe minha porta, não. Eu vou lhe dizer uma coisa. Me dê minhas coisas que você roubou no correio. Primeiramente, não roubei nada que eu não tenho os seus maus costumes. Segundamente, cadê meu dinheiro da minha avó que você tá devendo? Terceiro, quer procurar alguma coisa? Desça pro deck, nega. Porque aqui ninguém deixou nada ação. Eu não pego suas migalhas. Migalha? E meu wi-fi que tá quebrando com você? Pegou meu roteador. E meu cartão do Nunu, que chegou hoje. Eu tô te emprestando esse seu portão, meu nega. Não venha não, viu? Me devolva. E outra, você me deve da rifa de 2014. Me dê, viu? Me dê meu negócio, viu? Esse portão, eu quero que você arranque. Que eu desço na delegacia e dou uma queixa sua. A sua sorte é que fica aqui e eu tá plantado no chão. Que senão ia voar na sua cara. Não... Pera. Eu não tenho nada a ser, eu não tenho os seus costumes. De pegar as casas dos outros, viu, nega? Eu não tenho não. Vai me dar mel na nega. Vou descer na delegacia e vou dar uma queixa sua agora. Passa aqui. Pois eu tô indo. No Ministério Público agora, vou dar uma queixa sua, viu? Por não respeitar uma pessoa idosa, minha pressão tá alta. Tá? Tá. 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 Tá.